Mundo Musical Oficial apresenta Robson Paine e sua parceira Chirleia. Ao vivo, festa junina da terceira idade em Rio d'água. Rebola, 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 rebola e vem, Nesse dia eu vou ser seu e vem. Ao vivo, alô moçada! Bota pra quebrar meu sul! Eu tô com medo de me apaixonar, Essa menina tá descendo comigo, Vai rebola no perigo e vem sem parar, E desse jeito eu vou ser seu e vem. Eu tô com medo de me apaixonar, Essa menina tá descendo comigo, Vai rebola no perigo e sem parar, E desse jeito eu vou ser seu e vem. Rebola, 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 rebola e vem, Nesse dia eu vou ser seu e vem. Rebola, rebola, rebola e vem, Nesse dia eu vou ser seu e vem. Rebola, 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 rebola e vem, Nesse dia eu vou ser seu e vem. Rebola, rebola, rebola e vem, Nesse dia eu vou ser seu e vem. Beleza! Rebola, 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 rebola e vem, Nesse dia eu vou ser seu e vem.